Aqui, a chuva de ontem, foi uma chuva ali de mais ou menos duas horas, ela foi em pontos isolados em Goiânia. Claro, chuva veio em toda a capital, mas alguns pontos, como por exemplo, a região Norte Campinas, a região ali que pega a Perimetral Norte, a região da Avenida Castelo Branco, foram pontos que sofreram aí maior impacto de chuvas. Na região Norte Campinas mesmo, choveu 132 milímetros. Terceiro registro maior, desde quando o Cimego começou a fazer aí esse registro aqui na capital. Olha só a quantidade de chuva em pouco tempo, e isso causou alguns estragos em pontos aí que a gente já conhece. A gente já sabe como, por exemplo, ali na Vila São José, na baixada ali, antiga Vila São Paulo, né, que o pessoal falava, hoje é setor São José, naquela região ali, região do Gentil Meireles, próximo ao Cascavel, ao Anicuns, Vila Roriz também, que margeia ali o Córrego Meia-Ponte. A gente sabe que sempre que chove bastante, dá esse problema. Inclusive, um mês atrás, a gente já tinha mostrado isso naquela chuva forte que teve na capital. Teve também aqui na Rua da Divisa, no setor Jaó. O setor Jaó fica ali atrás. Essa rua é aquela baixada que liga o Jaó à região ali da BR-153. Então, foi muita chuva, do lado aqui do meu lado esquerdo, tem algo que seria uma barragem de contenção. Uma área que a água que vem ali da região do aeroporto, pra ela ficar por aqui e se apossar. Só que a quantidade de água foi tão grande, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A água foi batendo, batendo aí, e em vez de passar por baixo, como ela teria que passar, ela acabou passando por cima, que causou um grande estrago na Rua da Divisa. E agora, inclusive, tá o pessoal aqui da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Goiânia. E eles vão falar com a gente aqui, pra contar como é que vai ser toda essa questão aqui. A rua tá isolada, interditada, não pode passar veículos, né? E quais vão ser as primeiras ações que vocês vão tomar no sentido de consertar isso aqui? Primeiro, a gente precisa do apoio aqui. A gente já tá trabalhando em conjunto com a Enio, com a SMT, com o Murg e a Delegacia do Meio Ambiente. A gente vai fazer um estudo agora, pra ver se essa bacia de contenção tá suportando a água do aeroporto. Essa água vem direto do aeroporto, pra pista nossa. E após isso, a gente vai fazer o estudo pra desentupir o bueiro e a água da segmento. Me explica uma coisa. Essa área aqui, é uma área de contenção? É uma represa de contenção? O que que funciona nesse ponto aqui? Essa área é uma bacia de contenção do aeroporto. Toda a água que vem da chuva do aeroporto, ela cai numa bacia de contenção. Essa é a bacia secundária deles. Olha só, inclusive, vou pedir pro Sérgio Márcio tirar a câmera, Silvia. Nós estamos aqui com a câmera no tripé, vou pedir pra ele tirar, pra gente fazer um movimento. E vou convidar aqui o pessoal da prefeitura, pra gente ir até o local, pra mostrar, inclusive, olha só. O estrago que a água fez, aqui, aqui era uma mureta de proteção, do lado de lá, o espaço onde era pra água ficar contida. A água passou com tanta força, lavou isso aqui, no momento isso aqui deve ter virado um rio, né? Isso. Na hora que aconteceu tudo. E aí, ela seguiu, olha só. Aqui segue um córrego pequeno, é isso mesmo? Isso, isso é o córrego Jaó. É o córrego Jaó, ele segue por aqui, e aí causou todo esse estrago. Essa obra de contenção aqui, por que que ela existe e por que que ela tá dessa forma? Essa obra é de propriedade do aeroporto. Isso é pra captar a água do aeroporto. Eles fizeram o dimensionamento interno, mas não pensou no externo nosso, sabe? E aí, causou esse problemão. Olha só, olha o buraco aqui. Eu vou até chegar próximo, a gente chega com cuidado. Aqui a gente vê que tinha a parte de concreto, que seria, como é que chama aqui, por onde a água tem que correr embaixo do asfalto? Isso é o lançamento da água. Isso, e aí não suportou. Isso, não suportou. Da parte da prefeitura, o que que vai ser feito pra consertar isso aqui? É, a gente tem que esperar a água baixar mais um pouco, pra ver o que que a gente pode fazer a respeito das tubulações que estão embaixo, do bueiro. E a gente tem um projeto novo de duplicar essa pista e aumentar o grade dessa pista, a altura da pista, pra água ter mais segmento e evitar esses problemas. Mas nessa área de contenção, não é de vocês a responsabilidade do aeroporto? Isso. Isso, já entrei em contato com o pessoal do aeroporto pra gente pensar numa solução conjunta pra resolver esse problema. Quanto tempo? A gente não tá querendo passar prazo agora, porque tem que ser uma solução definitiva. A gente sempre fazia as paliativas. Agora a gente quer fazer o estudo aqui pra não ter esse problema mais. Esse isolamento aqui, pra não dar pra passar na rua, deve ficar aí quantos dias? Isso, a gente vai trabalhar esse final de semana, vamos ver se até quarta-feira a gente consegue, quarta-semana que vem a gente consegue liberar, fazer um serviço definitivo aqui. Na capital tiveram outras áreas de alagamento, até passei por algumas hoje. Mas com estrutura danificada, né, dessa forma aqui, teve outras além daqui? Teve outras, mas as equipes já estão no local já. Uma chuva como essa, era previsto algo assim? Com a chuva forte, era previsto que acontecesse algo assim? Não, não, essa chuva de hoje foi uma chuva atípica, foi mais forte que a do dia 9, que a gente já teve muitos estragos resolvidos já. E a de hoje foi, a de ontem foi a mais forte mesmo, a de ontem pra hoje. Muito bem, então. Então nos próximos dias aí vai estar interditado. Inclusive você que costuma pegar esse caminho, vem da BR, vai pra região aqui do Jaó, ou vem do Jaó, vice-versa aí, indo pra região da BR, não passar aqui pela Rua da Divisa, que é essa baixada, a baixada aqui saindo do setor Jaó, porque tá interditada, a chuva de ontem foi muito forte, causou estragos, como a gente pode ver, da barragem de contenção ali, não resistiu a vazão da água, acabou levando muita coisa aqui até uma parte lateral da pista, portanto, interditado, você motorista, não adianta vir pra essa região aqui. Obrigado pessoal da Prefeitura, Silvia.